Hoje trazendo para você um vídeo muito especial gravado por nosso amigo admirador da natureza Marcio, que está em Bangkok na Tailândia, numa ilha afrodisíaca muito bonita. Vou estar mostrando para você aí, assiste o vídeo até o final para ajudar a família admiradores da natureza. Espero que vocês gostem, gratidão enorme de ter todos vocês por aqui. Muito obrigado pela presença. Vamos para o vídeo. Fala galera do canal Admiradores da Natureza. Eu estou aqui para trazer mais um pouquinho para vocês. Aqui de um lugar, está bem longe do Brasil. Eu estou aqui na região de Bangkok, na Tailândia. É tipo como se fosse um distrito, se chama Pattayao no outro lugar. Mas porém aqui é uma ilha da região. Deixa eu mostrar para vocês aqui de fundo. Eu estou até aqui na água agora. Vou mostrar um pouquinho da ilha. É uma ilha 100% fechada. Lugar muito lindo. Eu não tive tempo de ir para o sul, onde tem as melhores praias, enfim. Mas aqui a água é bem quentinha. Não sei se vocês estão vendo. Está com pouco sol, do jeito que eu gosto. Pouco sol, água quente. Não sei se vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver. Bem clarinha. Bem transparente. Muito gostosa. Então, ou seja. Para trazer mais um pouquinho aqui para vocês de mais uma partezinha desse mundo tão grande. E eu aqui nessa praia, gostando aqui um pouquinho. E está do jeito que eu amo. Pouco sol. Não está queimando muito. E está bem confortável. Bem gostoso. Aí tem uma galera que faz os passeios de barco. Você dá para ver vários barcos aí no fundo. Olha a galera ali, olha. Aqui tem gente de todo lugar do mundo, enfim. E se um dia você vir nessa região e o seu tempo for pouco para ir para o sul. Porque daqui até nas praias do sul é quase 800 quilômetros. E às vezes não dá para ir de avião. E o trem demora muito. E o meu tempo aqui vai ser curto. Amanhã mesmo eu já estou indo embora. Mas eu vou fazer para vocês também um vídeo lá da Austrália. Mostrando as praias de lá, enfim. Quero ver se eu filmo com os cangurus. Que são animais exóticos, vamos dizer assim. Mas esse vídeo aqui é para mostrar para vocês. O quanto aqui a região asiática é legal. Inclusive tem gente aqui do mundo inteiro. Mas tem muito asiático também. Então, estou aqui trazendo ele para vocês. E não se esqueça de esmagar o botão do like. De compartilhar. E de deixar o seu comentário. E se inscrever no canal do nosso parceirão. Vinição. Gente fina. Só faça esses vídeos porque para vocês. Para o canal dele. Porque são todo mundo. Nota 10. É um lugar para você tomar água de coco. Suco. Comida. Tudo à vontade. E barato. Pensa num negócio barato. Então. Quero só deixar aqui um abraço para todos vocês. Que todos fiquem com Deus. E esse vídeo aí agora está começando a dar um vento mais forte. Esse vídeo aí para mostrar para vocês. Mais uma parte desse mundo lindo que o nosso Deus fez para nós. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Vídeos em curto. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Todos fiquem com Deus. E nós fomos. Valeu. Obrigado. Se inscreva.